Vamos para o episódio 69 de Flores de Sangue. Depois que o barão descobre que o colar era para a noiva de Metin, ele pergunta à esposa por que ela não falou antes. Dylan se cala e sai. O marido interrompe seu trajeto e pergunta pela segunda vez. Por que você não me disse antes? A moça responde. Porque você nunca perguntou. Você me julgou com o que inventou na sua cabeça, sem me ouvir. O homem, inconformado, vai atrás dela e fala que não julgou ninguém. Apenas agiu de acordo com o que viu. Se ela tivesse contado desde o começo, não haveria necessidade para tudo o que aconteceu. Diz ele. Dylan rebate dizendo que se ela tivesse falado, não teria feito diferença, pois ele já havia tomado uma decisão. Porque não importa o que ela faça, naquela casa sempre será culpada. Acrescenta. Tudo o que faço é errado. Ruim. Incompleto. Calculado. Baran fala que sempre tentou ser justo com ela. Dylan diz que dessa vez não. Porque ele a acusou de infidelidade. E fez ela ficar envergonhada na frente de Metin, pela forma como se comportou. Você foi rude com o professor. Por que? Este não é um casamento de verdade. Por que ficou tão bravo? Ela questiona. Ele se aproxima dela. E esbraveja. De uma forma ou de outra. Você é a esposa de Baran Karabey. E deve agir de acordo. A garota diz que não agiu de forma inadequada. E que não é uma marionete que ele possa segurar e conduzir por cordas. Fala que é responsável por si mesma. Inclusive por manter o autorrespeito. Enfatiza que o nome dela é Dylan Demir. Ele discorda e diz. Já falei e vou repetir. Seu sobrenome é Karabey. O Advo... Está falando de negócios. No entanto, a mente do... Está em outro lugar. No planeta chamado Dylan. Ele toca em seu peito. O amigo conflito pergunta o que está acontecendo. O gatão. Diz que não é nada. O Advo... Esclarece. Não sei se você se deu conta. Mas você suspirou. E suspirou por alguns minutos. Acho que tem algo errado entre você e o Sr. Mattin. Eu percebi isso quando cheguei e vi vocês na porta. É como se você não gostasse dele. Além disso, quando você descobriu que Dylan estava em contato com ele. Lembro de como reagiu. Diria que está com ciúmes. O amigo fala. Tudo bem, tudo bem. Boca lara boca. Porém, não resiste. Você é realmente muito ciumento. Um homem que ama é ciumento. Mesmo sendo repreendido várias vezes, Keren continua. Você respeita homens como o Dr. Mattin. Se você está assim com raiva, deve haver uma razão. Com um sorriso de isolação, ele conclui. E a razão é que você está com ciúme. Keren se despede dizendo. Vou te dar privacidade porque você tem muito o que pensar. Por exemplo, porque você está com ciúme de Dylan Karabay. Dylan está na cozinha com Kader. Kader, a Baratatonta chega depois, provocando a protagonista. Gu vem logo em seguida dizendo que Azad chama por Kader. Kader fala que está fazendo café para o chefe. Mas para provocar... Olha para Dylan e diz. Filha, você pode fazer o café do seu marido? Derya fica fazendo insinuações a respeito de Mattin. A garota, já sem paciência, manda ela parar e não cruzar a linha. Se faz de desentendida. Dylan prossegue. Estou ciente do que você está fazendo e por quê. Se você quiser, faça o café. A moça sai brava da cozinha. Se depara com Baran, porém nem olha. Ele vai atrás dela e pergunta o que está acontecendo. Entende os olhares cruzados entre a esposa e a intrusa e vai tirar satisfação. Pergunta o que ela disse a Dylan. Nega ter falado alguma coisa. Baran adverte. Todos têm que saber o seu lugar, Derya. Você está nesta casa como hóspede. Se comporte de acordo. Ela é a dona desta casa. Uau! A protagonista vai tomar um ar e receber um abraço da árvore. O conselheiro aparece. Dylan fala que está cansada de ser mal interpretada. Que não tem lugar na mansão. E está ciente de que isso nunca vai mudar. O homem diz que a vida é apenas uma estrada. Com problemas e dificuldades. Mas ninguém nunca está sozinho. Pois Deus é o companheiro de todos. E com paciência, ela, Dylan, vai superar todos os obstáculos. Gostou seu! Decide se juntar a eles. A garota começa a ir embora. Porém, o conselheiro pede para ela ficar. Pois ele é quem vai sair. Porque adultos resolvem seus problemas conversando. Dylan não se deixa levar pelas palavras do ancião. Diz que tem algo para fazer. E vai embora. A sós com Baran. O homem aconselha que agora é hora de agir. Gostou seu! Observa a esposa chorando na sacada. Ela percebe. Olha de volta por alguns instantes. Em seguida, decide entrar. A sem amor próprio. Está chorando as mágoas para Dylan. Que a consola dizendo que vai esmagar a cabeça da cobra. No caso, Dylan, quando chegar a hora. Baran entra decidido e fala. É hora de acabar com essa situação entre nós. Se arrume. Dylan pergunta pra quê. Ele pede que ela faça o que ele diz. Todos decidem visitar, na mesma hora, a recém-operada. Deivré não está falando mais nada com ninguém. Hanissé, querendo se desfazer das visitas, Ressalta que a Nora está com dor e precisa descansar. A mãe de Harun, inconveniente, pergunta sobre a gravidez de Niné. O que é suficiente para acionar gatilhos em Jevré. A protagonista argumenta como pode se arrumar se não sabe para onde está indo. Pede em tom calmo que o marido diga qual é o plano dele. O homem apenas diz que é pra ela parar de falar e se arrumar. Que ele estará esperando lá embaixo. A mãe de Harun, que já sabe das armações do filho com a Benjen, fica fazendo perguntas provocativas em relação à gravidez da Benjen. Niné não perde tempo e entrega convites do casamento para as duas famílias. A noite chega e o plano do Lindo foi levar a esposa para jantar. Ela pergunta o que foram fazer lá. Baran responde que achou que ela ia gostar. Dylan diz. Tudo bem, mas ainda não entendi. Por que estamos aqui? Por que você quis fazer algo que achou que eu ia gostar? Ele pega a mão dela E deposita uma caixa de joia E depois? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto